Olá, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Pra quem tá chegando agora e não me conhece, eu sou a Virgínia, do Ateliê By Vic Chic. Pra quem me conhece, muito obrigado por estar aqui novamente. Pra você que tá chegando agora, já faço um convite pra você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho da opção de todas, pra você sempre ficar ligadinho em todos os vídeos que a gente postar aqui no canal, tá joia? E na aula de hoje, eu vou tá ensinando pra vocês, olha que peça mais graciosa essa daqui, ó. Deixa eu só cortar esse papel, ó. É um porta-papel higiênico pra você colocar no banheiro. Eu, aqui, pra demonstrar aqui pra vocês, ó, aqui seria aquele palitinho, né, do papel higiênico. E aqui fica o papel higiênico de reserva. Olha que ideia e que show que fica, né? E também vou tá passando pra vocês a toalhinha pra fazer o kitzinho. Olha que lindo que fica. O kit banheiro e o kit lavabo, né? Que você pode fazer e ficar super show. Essa aqui é uma aula de parceria com a Tecidos Araucária. O telefone vai tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Vou tá passando aqui. Basta vocês chamarem eles pelo WhatsApp que eles enviam pra todo o Brasil. Eles têm uma variedade de tricoline que vocês não fazem ideia. Vale super a pena vocês chamarem eles. E fala no WhatsApp que foi pelo Ateliê by VicChic. Tá, joia? E também com a nossa super parceira, olha que linda. A nossa super parceira Ateliê da Ju Petwork, ó. Que ela faz as nossas etiquetas. Olha que graça. E olha como que ela envia as etiquetas, gente. É um puro luxo, né? Então, esse aqui é o site delas. É só você chamar no site e usar esse cupom de desconto, que é o VicChic, que você vai ganhar um super desconto. Não esqueça, tá? De colocar, quando você for fazer o seu pedido, colocar lá, é cupom de desconto. Coloca lá, VicChic, que você vai ter um super desconto. Tá, joia? E chega de conversa e vamos fazer a nossa linda peça. Então, bora lá fazer o nosso kit lavado. Nós vamos precisar de duas partes. Uma no tecido principal, já na manta, ó. Eu só passei uma costura de segurança em volta, tá? No tecido principal e também do forro. Já posicionei a etiqueta. Como que eu fiz pra posicionar a etiqueta? Eu dobro aqui no meio, deixo os três dedos e coloco a etiqueta, tá? Aqui. Então, vai precisar dessa parte. Ela mede 15 por 32. Certo? Duas faixas de 60 por 5,5. Certo? Duas peças, ó. Vai precisar de duas, de 5 por 16. Uma toalhinha de lavabo, que eu tô usando essa daqui, ó. Essa é a da Dôler, ó. Tá? Aquela de ponto cruz da Dôler, tá? Então, aí você vai precisar de uma toalhinha, né? E uma faixa do tecido de 34 por 10, tá? E aí, vamos precisar pra decoração. Dois de 9 por 9. Vamos precisar de 10. 6,5 por 6,5. Linha e agulha. Cianinhas e acabamentos que você quiser usar. Tá joia? Bora lá fazer? Então, nós vamos colocar, ó. Direito pra cima e direito pra baixo. Tá? Então, vai ficar avesso com avesso. Passa uma costurinha de segurança aqui, só pra afirmar as duas partes. Feito isso, ó, como que fica. Aí, a gente vai colocar, pegar o avesso, colocar o direito dessa tirinha nossa pequena, da menor. Colocar aqui, ó. Direito com direito e passar uma costurinha. Vamos virar pro lado direito. Vamos fazer uma dobrinha e dobrar ele aqui em cima, ó. E vamos costurar aqui. E vamos fazer a mesma coisa desse lado aqui, ó. Direito com direito. Passa a costurinha, vira, dobra e rebate. Vira. Faz a dobrinha aqui, ó, de um centímetro e põe aqui em cima e rebate. Vamos cortar aqui o excesso. Dos dois lados. Vamos achar aqui o meio. Achamos aqui o meio, vamos colocar um alfinete de um lado, só pra marcar. E o alfinete do outro lado, só pra marcar, tá? Não precisa dar pique. Aí, nós vamos pegar essa tira de 60 centímetros, a tira grande. Vamos achar o meio. Tá, ó. O meio tá aqui. E aqui o meio, nós vamos colocar nesse meio aqui, ó. Desculpa. É do lado do avesso, tá? Ó, o meio aqui. E vamos passar uma costurinha aqui. Aqui que é o pulo do gato, tá? Aqui. Agora, nós vamos trazer, ó, as duas partes aqui e a juntar, tá vendo, ó? Tá dessa forma aqui e agora a gente costura aqui. Feita essa costurinha, tá? Agora, a gente vai virar pro lado direito. E vamos começar a costurar aqui, ó. Tá vendo aqui? Agora, a gente vai dobrar e colocar aqui em cima. Tá? Ó. E vamos fazer isso na volta toda, ó. Tá? E vamos vir costurando ele todinho. Costurei toda a volta. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Vamos pegar aqui do avesso. Achar aqui o meio. Colocar aqui no meio, ó. E passar uma costura. Já fixar ela. Fixar ela no corpinho do porta-papel higiênico, né? Cuidado pra não pegar a outra tirinha do outro lado. E... Aí, o que nós vamos fazer? Ó. Nós vamos trazer pra frente, colocar direito com direito. Ó. E fechar novamente. É uma peça bem facinha. Você pode usar os seus retalhos, né? Dá pra fazer bem variado. E vende super bem. Ó. Aí, você vai vir aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Aqui, quando você vira, ele já faz essa barrinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Já faz essa barrinha. Então, o que você vai fazer? Você vai vir com uma parte, vir até aqui e jogar pra cima. Automaticamente, essa parte aqui, ó. Ela vai formar um viésinho, tá? Ó. Quando você colocar aqui, ó. Ó. Ela dobra aqui e dobra aqui em cima, ó. E aí, você só vem e vai costurar a volta inteira. Ela forma, ó. Como se fosse um viésinho. E aí, você passa a costura na voltinha toda aqui. Olha que peça mais fácil de fazer, gente. E além do mais, que fica muito linda, né? Fica muito graciosa. Gracioso o banheiro, né? Bem decoradinho, bem arrumadinho. É uma pecinha barata. Ó. Aqui, o suporte do papel higiênico já está pronto. Agora, vamos fazer a toalhinha. A toalhinha, nós vamos fazer o sistema rocambole, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Ó, vai colocar aqui, ó. O direito do tecido com o direito da toalha. Tá? E vamos passar uma costura aqui na borda só de segurança. Pra quem não tem ainda experiência. Vamos virar pro lado de cá. E vamos trazer a toalha. Por que que ela chama rocambole, ó? Que você colocar ela até aqui. Ó, não chega até aqui no final. Enrola, 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 enrola. E aí, você vai colocar esse tecido aqui, ó. E vai costurar ele aqui, ó. Tá? Cuidado pra não pegar a toalha, tá? Ó. Vai ficar dessa forma aqui, ó. E você vai passar uma costurinha aqui. Aí, ó. Você só vai puxando aqui, ó. Com cuidado. Que ela vai desvirar, tá? É só você ir puxando com cuidado aqui, ó. Vai vindo, vai vindo. Ela vai... Ela vai virando aqui, ó. Ó como que fica. Tá vendo? Ó. Aqui é o avesso. E aqui tá o direito. Vamos colocar essa parte pra dentro, ó. Quem quiser ir no ferro, pode ir no ferro passar. Tá? Ó. Coloca essa parte aqui pra dentro. Vem direitinho. Coloca essa outra. Tá muito grande. Vamos cortar um pouquinho. Coloca aqui pra dentro também. E ó. Vai lá no ferro. E agora dá uma passadinha. Pra sentar bem. Ó. Passei no ferro. Ficou dessa forma. Agora eu vou fazer uma gracinha aqui. Fazer uma decoraçãozinha, tá? Então, ó. Eu peguei aquela ceninha grande. Aquela ceninha mais larga que você encontra. Ó. Ela não é a fininha, tá? Ela é mais larga. Mas você pode usar o que você tiver. E esse passa-fita aqui, que é o passa-fita falso. Tá? Então, eu coloquei ele aqui. E vou colocar os dois, ó. Só que eu vou colocar dessa forma aqui. Eu vou passar aqui antes sozinho. Pra vocês poderem visualizar como que eu quero que fique, ó. Se você quiser, também pode fazer desse jeito. Que a aplicação fica mais fácil. Eu só tô fazendo assim, que é pra poder mostrar pra vocês. E como eu vou usar o fio branco, nem vai aparecer a costura, né? Ó. Olha como que ficou. Tá vendo, ó? Aí eu vou pegar aqui, ó. Dobra aqui. Coloco aqui. E venho e costuro. O enfeite da toalhinha, a decoração, você vai fazer ao seu gosto, tá? Com o material que você tiver, reciclo que você tem aí. Vejo que você tem mais aí no ateliê e usa, tá? Não precisa ficar comprando material só porque eu fiz com X material que vocês têm que usar o mesmo material. Vocês podem adaptar. Vocês pegam a ideia original. E aí vocês façam a adaptação, né? Fechando aqui. Fechando a lateral. Você pode fechar a lateral antes também, tá? Então, não tem problema. Fechando aqui a lateral. Ó como que ficou a toalhinha. Olha que graça que ela fica. Agora nós vamos decorar ela. Ó. Já fiz uma aqui. Aí como que você faz? Você pega aqui, ó. Eu já coloquei três aqui na agulha. Pega o quadradinho. Esse seis por seis, né? Dobra no meio. E dobra no meio de novo. Pra formar um triângulo. Aí você dá seis pontinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. As pontinhas têm que ficar sempre pro mesmo lado, tá? Pra dar um bom acabamento. Pega a outra. Eu faço com cinco pétalas a florzinha, né? Então, você pode fazer com quantas você quiser também, tá? Ó. Aqui. Ajunta bem. Eu uso pra fazer a florzinha de fuxico, eu uso a linha de três pontos, tá? Gente, porque ela é mais forte, então ela ajuda a gente a ter firmeza. Acerta todo mundo. Vem aqui no avesso. Dá um pontinho de arremate. E tá pronta, ó. Essa florzinha você pode colar com a cola quente. Mas com a cola quente vocês têm que usar a pistola de 60 watts, tá? E a cola branca leitosa. Não é a transparente e nem a amarela. Porque a amarela e a transparente, ela solta, tá? Agora, se você fizer... Aqui, ó. Tô fazendo a pétala. A mesma coisa, ó. Dobro no meio. E dobro no meio de novo. É... Se vocês usarem a cola quente, a transparente ou a amarela, ela não cola. Ela não dá aderência, tá? Ela cola na hora, mas na hora que lava, ela solta. E se a pistola da cola quente também... E é da grossa, tá, gente? É dessa daqui, ó. É da grossa, tá? Ó como que é a cor que eu uso, tá vendo? É... Eu uso a mais... Olha, acho que com uns 10 anos eu faço colagem em bora e faço colagem em toalha. Nunca tive reclamação de que soltou. Mas por quê? Você tem que tomar esse cuidado. Muita gente fala que solta. Solta porque não usa... Não usa a pistola na temperatura certa. A de 60 watts, ela é bem forte. Por isso que ela... Tanto é que ela queima queimado, né? Ó, vou colocar uma pérolazinha aqui no meio, ó. Uma pérolazinha. Uma pérolazinha. Vou colar também a... Aqui a pétala, ó. E vai ficar assim, ó. Nossa toalinha. Vou só colar elas e já volto pra finalizar com vocês. Olha só que kit mais lindo, né? O nosso porta-papel higiênico fica dessa forma, ó. Aqui é o pauzinho que coloca lá na parede e coloca o papel higiênico do uso. E aqui dentro, ó, fica o papel higiênico reserva. Então, não tem problema. De repente, a visita chega, acabou o papel higiênico de uso, tem um papelzinho junto de reserva. E a toalhinha de lavabo, que também ficou uma graça. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram, ó. Deixa aquele like, aquele joinha super esperto. Se inscreva no nosso canal. O telefone dos nossos parceiros tá aí na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo. Um grande beijo e tchau. Tchau.